E as novidades de Vingadores Ultimato não param. Em menos de 24 horas tivemos vazamento de vídeo de meia hora com cenas do filme com muitos spoilers, um trailer oficial, cartinha dos irmãos Russo e mais de 3 comerciais vazados. Assista um desses comerciais vazados no link da descrição e no cartão aqui do lado. E um desses comerciais vazados solucionou um dos maiores mistérios do filme até agora. Quem foi cortado dessa cena? Assim que o comercial do Super Bowl de Vingadores Ultimato foi lançado, os fãs já repararam que nessa cena aqui, esse espaço todo vazio, com certeza significava que havia alguma pessoa ali que eles removeram digitalmente do trailer. Os fãs ficaram malucos fazendo mil teorias sobre quem seria. Uns apostavam firme que era o Tony Stark ali, outros de que era a Capitã Marvel, outros diziam que era o Michael Jackson. Quem é ruim? Muitos achavam também que eles estavam olhando pro alto, vendo a Capitã Marvel chegar. Se você apostou em qualquer uma dessas opções, você errou. Pois num dos últimos comerciais vazados, vemos que é Pepper Potts quem preenche o espaço vazio. Ah! Pepper deve ter se juntado aos Vingadores logo após receberem a mensagem de Tony lá do espaço. E aqui eles observam o retorno de Tony e Nébula na Benatar, dando a entender que o Tony e a Nébula voltarão sozinhos do espaço, sem precisar de nenhum resgate. Ou dar resgate. E isso se encaixa diretamente com essa outra cena do outro trailer, com o Tony e Pepper se abraçando no mesmo cenário. Onde também podemos ver o reencontro da Nébula e o Rocket. Mistério resolvido. Que saudades que eu tô de ver a Pepper e o Tony. E por hoje é isso, pessoal. Se curtiu o vídeo, já deixa um like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para ver logo de cara todos os nossos vídeos. Siga o Legado em todas as nossas redes sociais. Participe de nosso grupo do Facebook. E para mais novidades, fique de olho no nosso site. Valeu! Who's bad?